Ele me salvou Jesus, eu viverei só pra você Hão quantos dias pra te ver E sendo no céu pra me encontrar Jesus, a minha vida entrego a ti O meu prazer é te servir Quero te honrar com o meu viver Ele me chamou, me deu uma missão Falar do seu amor pra toda a nação E o teu espírito está sobre mim Pra proclamar a cruz A cruz é o seu jeito Eu viverei só pra você Hão quantos dias pra te ver E sendo no céu pra me encontrar Jesus, a minha vida entrego a ti O meu prazer é te servir Quero te honrar com o meu viver Jesus, eu viverei só pra você Jesus, eu viverei só pra você Jesus, eu viverei só pra você O meu prazer é te servir Quero te honrar com o meu viver Jesus, eu viverei só pra você Eu viverei só pra você Jesus, eu viverei só pra você